Música Exposição Nauel faz uma homenagem aos 110 anos da imigração japonesa. O lançamento da exposição Deuses Mestiços será hoje às 8 horas da noite na réplica da primeira igreja de Londrina no campus. São 30 fotografias de templos budistas e de igrejas tiradas no Japão e no norte do Paraná. As fotografias mostram o sincretismo religioso da comunidade nifro-brasileira. Para o organizador da exposição, o professor do Departamento de História da UEL, Richard Gonçalves, a exposição também visa mostrar as mudanças nas práticas religiosas. Então, basicamente uma exposição voltada para essa questão da mestiçagem cultural, tanto que o título da exposição é Deuses Mestiços. Então, claro que a mestiçagem, no caso, é uma metáfora que remete não à mestiçagem propriamente física, mas à mestiçagem de culturas, então, assim, das representações religiosas, dessas práticas religiosas, de fiéis e monges, descendentes e não descendentes participando dessas atividades religiosas, a mestiçagem da arquitetura, por exemplo, mas também essa questão de mulheres assumindo papéis até então tradicionalmente desempenhados por homens. Então, nós temos uma foto aqui muito emblemática, que é da monja Haruko Dishun, do templo Tokuzambushinji, em Holândia, que é o único templo zen do norte do Paraná, que é uma mulher ocupando o papel de monge budista numa instituição que teve monges homens durante 50 anos. Então, a ideia são as mestiçagens em diferentes camadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti